E após receber a proposta de reforma tributária elaborada pelos secretários de fazenda dos estados, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que o texto traz soluções relevantes, importantes e decisivas. Os secretários apresentaram novas propostas para garantir a arrecadação das federações. Um dos itens é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, em especial para que os estados do Norte e Nordeste possam continuar a atrair investimentos mesmo após o fim da guerra fiscal. Outro ponto discutido foi a manutenção da Zona Franca de Manaus. Vale ressaltar que um dos itens mais pedidos pelos estados, que é a União de Impostos, já está sendo analisado pelos deputados. A PEC 45 cria o IBS, Impostos sobre Bens e Serviços. Seria um imposto único em substituição a cinco tributos. Seriam eles o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é federal, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é estadual, o ISS, Imposto sobre Serviços, municipal, COFINS, federal e o PIS, também federal. A proposta de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, para o parlamentar, o apoio dos estados é fundamental para viabilizar a aprovação. É um apoio político muito significativo. Os 27 estados que são responsáveis pelo ICMS se uniram para somar na nossa proposta, para melhorar a proposta e eu acho que esse é um ganho político que vai viabilizar a aprovação da matéria. A comissão especial que analisa a reforma tributária está em fase de audiências públicas. O texto tem como relator o deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, que tinha um limite para apresentação de sugestões ao texto até esta quarta-feira. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, concordou em estender o prazo para o dia 18. Os secretários de Fazenda dos Estados irão formalizar todos os pedidos de mudança por meio das bancadas no Congresso. A reforma deve ser votada na Câmara em outubro. Depois de se reunirem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os secretários de Fazenda vieram para o Senado, para uma conversa com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, já que por aqui também está em tramitação uma reforma tributária. O secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meireles, destacou a importância da união dos estados na busca de uma solução para o que ele chama de erro histórico, de não ter sido feita antes uma reforma tributária no país. É muito importante isso porque aqui há uma união de todos os estados em torno desta proposta, com diversos mecanismos que foram introduzidos que solucionam problemas históricos que têm impedido a reforma tributária no Brasil.